A polícia foi acionada no Cerespe de Governador Valadares para conter uma briga. A confusão começou dentro de uma das celas e um dos internos ficou ferido. Se eu chamar de volta aqui o Roberto Tomás, bom, lá é um lugar de internação para recuperação de menores, né Tomás? É que são considerados infratores. Aí quando tem uma confusão lá dentro, tem que conferir do que se trata, né? É, Nico, o centro de remanejamento do centro prisional, é para isso, né? Para poder ajudar essas pessoas a terem um novo caminho na vida. Mas, infelizmente, ontem a confusão começou no bloco D, né? Entre duas pessoas, dois internos. Daí a pouco a confusão foi generalizada, porque eles cercaram a parte do pátio, onde esses dois jovens que já tinham sido apaziguados a briga deles antes, ficaram novamente frente a frente. Aí não deu outra. A confusão aumentou e a polícia teve que usar até disparos de calibre 12, não letal, logicamente, para poder conter a briga. Mas aí aconteceu que estourou uma confusão maior ainda, tendo que ter a intervenção do GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida, né? Chegando e usando o gás lacrimogênio para poder conter os internos. Aí sim que eles conseguiram virar a situação e levar, né? Esse jovem que foi ferido para o hospital e outros também que tiveram algum tipo de ferimento para serem atendidos. Graças a Deus, não terminou pior, né? Com a situação dessa aí aqui no Seresp de GV. Tem que ter muita atenção, gostou, né? Calma, gente! Calma, gente! Obrigado, Roberto Tomaz. Daqui a pouco ele está de volta no BG. Obrigado, gente!